Meia como se fosse torcida, quanto foi o jogo eu nem sei quanto ganhou, Brasil, tá bom, eu tô feliz que mano, eu não tô morto, juro por Deus, eu fiquei trancado numa sala, com esses pau no cu do caralho, eu fiquei trancado numa sala com esses caras mano, liguei uma live lá, eu acho que se eu não tivesse ligado a live, eu tava morto nessa hora, eu e o cara, tem um cara também que tá lá mano, tem um negão que tá dentro dessa porra, e eu quase morri mano, porque eu ainda tentei ajudar o cara também, uma hora eles me liberaram e falaram, não, esse cara tá comigo também, desculpa o termo, se eu tô sendo racista ou caralho, mas eu mandei, esse cara tá comigo também, eu quase perdi minha vida pra tentar ajudar o cara mano, desculpa o desespero também, eles disseram o motivo pelo qual você, nenhum mano, qual motivo? Foda-se, você tá aqui, você tá aqui velho, os caras falaram, e aí, tá sóbrio, tá sóbrio, e mano a gente, porra, foda-se velho, a gente tá aqui no meio do rolê, Eles colocaram uma arma na sua cabeça? Cara, os caras me colocaram dentro de uma sala, e falaram, vai sorrir, sorrir, fazer assim, sorrir, sorrir, e eu mano, eu sou judeu, tá ligado velho, tipo eu fiquei sorrindo, eu fiquei com muito medo de perder a minha vida, Calma, calma, fica tranquilo agora, Se eu não tivesse ligado, se eu não fosse vocês, tivessem ao vivo, vindo essa transmissão, eu juro por Deus que eu não sou esse pau no cu, sensacionalista, eu quero que se foda essa merda, velho, Eles pegaram alguma coisa sua, algum documento, alguma coisa? Não, eu vou...